Mais que enfeitar locais públicos da cidade, essas mini bibliotecas têm um objetivo ainda mais nobre, que é incentivar a população doradense a leitura. A iniciativa partiu do Grupo Literário Arandu, em parceria com a Sociedade Brasileira de Educadores pela Paz e a Academia Doradense de Letras. As três primeiras já estão instaladas na Praça Antônio João e, em breve, vão estar em funcionamento. É uma coisa de uma cidade, tipo uma metrópole, que eu acho. É uma invenção muito legal. Muita gente sai do comércio para almoçar, fazer hora de almoço e fica ali. Então, tem uma atração, tem um livro para ler, distrair. Principalmente em lugares, por exemplo, perto, próximo de um ponto de circulação que tem que ficar alguns minutos esperando o ônibus, você pode pegar um livro e estar lendo, né? O projeto, que cria uma rede de bibliotecas públicas em Dourados, é inédito no Brasil. A ideia inovadora conta com três modelos. Um deles é esse aqui, que imita as cabines telefônicas existentes em Londres. Todas elas ficarão assim, abertas ao público 24 horas. O escritor e jornalista Nicanor Coelho é o idealizador do projeto. Ele explica que as minibibliotecas vão beneficiar toda a sociedade. Cada uma vai oferecer, de forma gratuita, uma estante repleta de publicações, onde as pessoas vão poder pegar livros e revistas e devolver quando acabar de ler. Com as minibibliotecas, a cultura, a literatura, a leitura vai onde o povo está. As pessoas vão estar na praça pública, num posto de saúde, esperando ser atendido. E vai ter como folhear uma revista, ler um livro. Os títulos serão trocados regularmente, para que haja rotatividade entre as bibliotecas. Cada uma contará com pelo menos 150 unidades.